Desde o início do ano que eu venho dizendo a vocês que 2021 está resgatando aos poucos aí a era de ouro dos games de tiro tático e hoje eu tenho mais um para poder apresentar a vocês aí, vamos dar uma olhada. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth, hoje eu vou trazer para vocês aqui um novo game de tiro tático que me chamou a atenção bastante aí nos últimos dias e eu acho que vale muito a pena trazer aqui para vocês, ok? Mas antes, curte, compartilha, se inscreve no canal caso seja novo por aqui, claro, se você curte gameplays em stealth, gameplays táticas, roleplay, operações especiais, enfim, tudo relacionado aos games de tiro tático, então você está no local exato, esse canal aqui é focado nisso, beleza? Vamos que vamos. Então, senhores, esse ano eu já trouxe para vocês aí vários novos games de tiro tático como o Thunder Tier 1, jogaço, estou aí aguardando faz tempo já. Tem o Aliens Fighting, outro game que me chamou bastante a atenção. Trouxe informações sobre o Zero 6, que inclusive já tem bastante tempo que saíram as últimas informações aí, a gente está aí na expectativa. Bom game também. Falei sobre o Armory Forge, sobre Warfront 2020, muita pesquisa para poder trazer o máximo de informação aí sobre os games de tiro tático. muitos jogos passando por baixo aí do nosso radar, mas eu estou sempre lá para poder pegar, ou vocês mandam, enfim, eu vou garimpando e eu estou sempre trazendo esse conteúdo em primeira mão para vocês. inclusive eu fiz um vídeo falando sobre todos eles, eu tenho vídeo sobre quase todos esses que eu comentei aqui, mas eu tenho um vídeo falando sobre todos eles, sobre os principais games de tiro tático de 2021. Vou deixar ele inclusive aqui no card para vocês verem caso não tenham visto ainda. É um vídeo que ficou bem completo, muito bom. Se você não viu ainda, você precisa ver esse vídeo. Se você curte jogos de tiro tático, você precisa ver esse vídeo, beleza? Mas nesse vídeo aqui especificamente, eu quero falar com vocês sobre um game chamado Project Raid, que é um novo game de tiro tático, como eu já disse. Quer dizer, ele não é exatamente um novo game, não foi anunciado tipo agora, nada do tipo. Ele é um game independente, como a gente já viu vários por aqui, eles vão desenvolvendo aos poucos e tal, e está rolando aí algumas imagens ao fundo, que foram fornecidas pelos próprios desenvolvedores. Eles estão atualizando sempre com novos conteúdos. O nome do estúdio que está desenvolvendo é o Grassroot Studios, como sempre, estúdio pequeno, estúdio indie. Eles têm um canal pequeno aqui onde eles postam as atualizações do projeto, então vale a pena dar uma olhada, caso você tenha interesse em saber mais a respeito. Como eu disse, é mais um game de tiro tático aí, como tantos outros que eu já trouxe por aqui, mas esse ele tem um diferencial. Quando eu bati o olho, eu já vi que realmente tinha um diferencial, que é principalmente em relação à equipe de desenvolvimento, que se apresenta como jogadores genuínos e tal, pessoas que gostam de fato do estilo e que estão interessadas em trazer um outro ponto de vista. Basta dar uma olhada aí, uma navegada no site dos caras, a forma como eles falam sobre o projeto. Realmente parece um pessoal com ideias bem diferentes. Dá pra notar mesmo todo o carinho que o pessoal tem aí com esse projeto. Os caras citam os games clássicos, as influências deles e tal. Falam sobre focar nos players, na diversão, ao invés de focar no faturamento insano, que a gente sabe que hoje é meio que o padrão da indústria, né? Eu sei que são só palavras aí, vai ter gente que vai dizer, pô, o capitão tá romantizando o negócio e aí os caras eles podem estar só falando besteira e no final das contas vão fazer como todos os outros fazem. Pode ser também, a gente já foi enganado várias vezes nesse sentido aí. Não tô querendo romantizar as falas dos caras e tudo mais, mas realmente em algum momento ali eu senti algum tipo de sinceridade nos textos dos caras. eles realmente parecem saber do que estão falando, mostram todo um carinho com esse estilo e pra gente que também tem muito carinho com esse estilo, a gente consegue entender a sinceridade na fala de quem também gosta desse estilo, de quem entende de fato e de quem tá disposto a fazer alguma coisa diferente a respeito. Não sei, pode ser só uma impressão, mas é o que eu tenho pra passar pra vocês. Em vários momentos os caras eles dizem que o projeto é o projeto da vida deles e tal, que não querem manchar isso com práticas nocivas e tudo mais, coisas do tipo. Em relação ao game em si eu achei bem interessante também, o game ele tem ali uma movimentação fluida, customização bem alta de armas e tal, que é meio que um padrão desses games. Mesmo os indie, como o Ground Branch ou Zero Hour e vários outros aí, ele já tem esse padrão bem alto de customização. O game ele tá sendo desenvolvido na Unreal Engine, que é uma excelente engine, não preciso nem comentar a respeito aqui. O gráfico tá tranquilo, nada revolucionário, mas também não é feio, fica ali dentro do padrão, uma coisa de nova geração mesmo, ainda deve ser bastante polido. Ainda não tem previsão de lançamento, mas o projeto tá nitidamente em processo bem avançado do desenvolvimento e é bem provável que ele dê as caras em algum momento aí ainda esse ano, num beta ou num alpha aberto, né? Pra que o pessoal possa conhecer melhor o projeto, alguma coisa do tipo. E com certeza eu acho que não vai demorar muito pra poder aparecer. Ainda é um projeto bem underground, assim, poucas pessoas conhecem. Eu mesmo acabei meio que tropeçando nesse negócio, descobrindo assim de uma forma bem aleatória, mas quis trazer pra vocês exatamente por todos esses detalhes que ele traz aí e que eu achei bem promissores. Por hora eu acho importante a gente ficar de olho, tem sido um ano bem promissor pros games de tiro tático. Isso é muito bom pra gente, ok? Ter várias opções é sempre muito bom. E enquanto as grandes empresas, né? Elas não se empenham pra poder trazer bons games de tiro tático pra gente, nós temos aí os desenvolvedores indie, os menores, né? Trabalhando com amor aí nos seus projetos e dispostos a fazer acontecer, trazer coisas interessantes, coisas novas ou trazendo os clássicos de volta, né? As mecânicas clássicas, as coisas mais antigas que funcionavam muito bem. Também é muito importante isso. Tá tudo aí pra gente. Esses projetos aí meio obscuros, meio que no limbo da internet aí e a gente só precisa realmente vasculhar e abraçar de alguma forma, né? Ajudar esses caras. Esses caras, eles precisam de apoio. Precisam principalmente de visibilidade. Então, a gente tá aqui pra poder jogar luz nesses projetos aí, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês aqui sobre isso, se vocês já conheciam esse game. Principalmente o que vocês estão achando aí dessa quantidade de games de tiro tático em 2021. Será que finalmente chegou a hora dos games de tiro tático voltarem aí à era de ouro, né? A vontade ao foco, né? A cena dos games. Seria muito bom, imagina aí. Comenta aí embaixo o que vocês acham, beleza? Não se esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, caso sejam novos por aqui, claro. Se quiserem ajudar ainda mais o canal, tornem-se membros aí. Vocês vão ganhar vários benefícios exclusivos por aqui. Dá uma olhada na aba Seja Membro aqui embaixo. É só clicar, dá uma olhada. Se você curtiu os benefícios, então torne-se membro. Você vai estar ajudando bastante com esse projeto aqui. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E até a próxima.